Sabe o que você tem que fazer para conseguir reduzir sua barriga, estômago, pochete, pneu em uma semana? É claro que em uma semana não dá para perder toda a barriga, todo o estômago alto, mas é o começo da sua jornada. Se você fizer coisas corretas, se fizer tudo certinho, você já consegue ver um certo resultado depois ali de sete dias. Eu quero te convidar para vir participar do meu próximo desafio de redução de barriga e estômago em uma semana. Eu ainda não abri oficialmente, mas eu já liberei a lista de espera. Comente eu quero, caso você queira participar, ou já vai agora lá no meu site, giovannaguido.com.br, que você vai ver lista de espera para o meu próximo desafio. Agora, em agosto de 2022, eu já vou liberar oficialmente as inscrições. Vai ser um custo super baixo, o desafio vai custar no máximo uns 30 reais, 20 e poucos, 30 reais, para que você possa participar de um grupo comigo por uma semana. Eu vou te orientar do que você tem que fazer passo a passo, tudo o que você tem que fazer para reduzir essa barriga em uma semana. Vai ser o começo da sua jornada, nada como começar da forma correta. Então, você vai receber um cardápio meu para seguir certinho ali. Se você seguir certinho, não tem como não ter resultado. Tem que ser disciplinado. Tem que fazer tudo o que eu vou te falar. Você também vai receber sugestão de suplementação, você vai receber o meu apoio, você vai participar de um grupo privado dentro do meu aplicativo. Quando você faz a sua inscrição, você automaticamente vai entrar lá no grupo do desafio. E aí você vai poder interagir comigo e com as outras pessoas que estarão fazendo o desafio também. Eu vou montar uma turma bem bacana para que você possa ser motivado. Esse cardápio é bem simples, bem básico. Tem algumas receitas, tem algumas coisas que você vai ter que pré-preparar, talvez. Caso sua rotina seja muito corrida, vai ter que levar marmita e tudo mais. Mas nada assim de outro mundo, nada de receitas super difíceis, cheias de coisa que você não encontra facilmente. Não, procurei facilitar bastante. Colocar comida simples, comida de feira, de mercadão, coisa que você pode comprar a granel. Comida de mercado normal. E assim, grande parte das coisas tem baixo custo. Tem uma coisa ou outra que às vezes é um pouquinho mais cara, tipo um óleo de coco, uma castanha. Mas grande parte dos alimentos você vai encontrar facilmente em qualquer lugar. Esse programa não inclui atividade física, porque eu não sou formada em educação física, não sou personal trainer. Claro que para você ter resultado ainda melhor, você tem que fazer atividade física. Então você pode fazer caminhada, corrida, bike, academia, crossfit. Qualquer coisa aí que possa turbinar os seus resultados. Quanto mais dedicado você for, melhor o seu resultado vai ser. Só tem resultado quem faz, né? O cardápio não vai ter leite derivados, não vai ter coisas com glúten, não vai ter coisas com açúcar. Porque geralmente quando eu faço vídeos, né? Ó gente, corta o açúcar, reduz, corta leite derivados, corta queijo, corta pão, torrada. Ah, mas o que eu vou comer agora? Então se você não sabe o que você tem que comer para melhorar a sua saúde, melhorar o seu corpo, desinchar, desinflamar, reduzir barriga, reduzir estômago alto, vem fazer o meu próximo desafio. Vou deixar o link abaixo, ou você pode acessar meu site direto do Google, giovannaguido.com.br Ou comenta, eu quero, que eu já te mando o link. Cadastra o seu e-mail lá na lista de espera, que assim que eu abrir as vagas, eu vou te notificar. E você já pode fazer a sua inscrição para começar a receber os conteúdos. Eu vou começar a mandar dicas e conteúdos por e-mail. E você vai ser um dos primeiros a saber. Ah, outra coisa que a gente vai fazer, limpeza intestinal. É muito importante você limpar o seu intestino, desinflamar, desintoxicar o seu intestino, que vai dar um resultado incrível na sua barriga. Se você tem intestino preso, inflamado, tem algum tipo de doença intestinal, bora fazer esse desafio que vai ser incrível o seu resultado. Você vai se sentir mais leve, vai se sentir mais saudável, mais disposto, ter mais energia, vai conseguir emagrecer se você fizer tudo que eu vou te orientar. Bora lá, te espero.